Eu achei que você já chegou um pouco antes ainda Não, eu cheguei com 2005 A gente se encontrou, a gente jogou no Júnior E subimos o Júnior profissional E estamos até hoje Mas só essa época, essa fase agora que o Pedro vai passar Da fisioterapia É um momento crucial Então Pedro, faz com vontade Com determinação Porque é isso aí que vai ter que recuperar o quanto antes Mais rápido possível é agora É chato, é chato, mas tem que ter paciência Na vida a gente tem que ter paciência Eu mesmo já passei Por um acidente muito sério, estou me recuperando com paciência Meu amigo Pierre Paulo, temos que ter paciência, prudência Tranquilidade, que as coisas sempre melhoram Tem um atleticano aqui Só um pouquinho, Belão Tem um atleticano aqui falando o seguinte O Dagoberto, o moleque é firmeza Diz que tem atleticano torcendo Para ele se recuperar e ir logo para o Palmeiras E depois para a Europa Os atleticano quer ver isso bem longe daqui Que eles vão ter que levar na brincadeira Não, não, eu agradeço O pessoal aí, mas Meu pensamento é no Curitiba E amanhã ajudar a fazer o melhor para o Curitiba Rapidamente, Belão, antes da gente ir para o Inter Para a gente ver o VT Exatamente isso, esse apoio do Kegelsson para um companheiro de profissão Companheiro de time O Kegelsson que passou por um problema similar É excepcional Tem que dar apoio para o rapaz Por quê? Porque ele estava... O Pedro Kegelsson era cogitado para ir agora para a seleção olímpica Imagina o que não está passando na cabeça do rapaz Então o Kegelsson está de parabéns Por dar esse apoio a um colega de profissão Que estava precisando muito nesse momento Tá certo Vamos acompanhar agora o VT Do Eli, torcedor do Curitiba Diz o seguinte Do Dago, que também falou Que era torcedor do Atlético Diz que o Dago está agorando você Porque o Dago está com medo Que você jogue de novo no Atlético do dia 29 E a torcida do Curitiba dança o crel na baixada de volta Procede essa... Não, não, o Dago é um companheiro meu, um amigo meu Não, não, o Dago que está dizendo não é o Dago É outro Dago Exatamente, aquele que mandou a primeira participação para você O Dago atleticano O Dago atleticano mandou Ponto a restabelecimento para você Para você voltar de uma vez Ivo ao Palmeiras Ivo ao Palmeiras E sair ao país Porque ela está bem preparada ainda Quanto ao Atlético Espera estar bem preparada Para ajudar o Curitiba a vencer E me diga uma coisa, Kegelsson Vamos tocar num ponto aqui Importante, ponto-chave Para você e para a torcida do Curitiba A gente sabe que para o jogador Ele pode se transferir dentro do campeonato brasileiro Até ele completar seis partidas Compartidas com a camisa Você só completou uma até agora No campeonato brasileiro Foi, foi somente com o Palmeiras Que eu joguei uns 30 minutos só E existe a possibilidade de você sair do Curitiba Para algum time do Brasil Ou é muito difícil e remota essa possibilidade? Olha, a possibilidade eu acho que Desde que aconteceu no começo do ano Sobre o Palmeiras Acho que neste momento Deu uma esfriada Eu acho que Meu pensamento sempre foi o Curitiba O pessoal que é A gente se me quer procurar resolver isso Então o meu pensamento está aqui O pensamento é esse Ajudar o Curitiba a fazer uma boa campanha E chegar bem no final do ano Você foi muito criticado, né? O que é isso? No campeonato paranaense Que você estava com a cabeça Num time fora do Brasil No eixo do mal Que a gente fala aqui E você calou todos esses críticos Jogando o teu futebol Dentro do campo Artilheiro Do campeonato paranaense E também acho que foi O artilheiro do Brasil Ficou em segundo lugar Atrás do Vandinho Sim, até agora Eu fiquei liderando Até eu estava jogando E agora não Agora tem o Caber O Caber Pereira Que também fez gols Então a gente está na disputa Está na ponta Vamos fazer uma pergunta O que você achou da Suzana Aquela que fez as fotos Do Canto Pereira Olha a tua opinião Olha a tua opinião Claro, quero saber Está certo, está certo, Cati Não, eu fiquei sabendo Que não sei quem mostrou Para o meu jornal E acabou mostrando Na capa assim Tinha a loira assim Aí eu acabei lendo um pouco Sim, sobre a matéria Mas não precisava ler muito não Não precisava ler muito não É mais para ver a figurinha É mais para ver a figurinha Não, não, não Não põe no meio disso não Eu estava Eu só Tem certas coisas que não precisa ler Você só vê a figurinha Então, o que você achou disso? Não sei Estava comentando Sobre Pela marca que fizeram A foto lá dela Eu não entendi direito O motivo lá Eu gosto de jogar bola na criança Mas eu acho que Tinha gente olhando lá Escondidinha Porque a gente olhando lá Ela tirou aquelas fotos Não, porque ela começou com roupa Foi tirando Foi tirando Ficou sem nada Quer dizer Alguém liberou para entrar Vocês sabem quem é e tal Mas diz que tinha a diretoria E tem peso E os jogadores Estava todo mundo lá Não, não O jogador não tinha Quem estava fazendo tratamento E tal Diz que estava lá Não, eu não estava Não tem tratamento Não, o tratamento era no CT Lá não estava Então quem eles vão sair do Curitiba Realmente para ir para a equipe do Brasil Realmente Você acha que é muito difícil? Muito difícil Muito difícil Talvez uma transação Daí envolvendo Uma transação grande Na abertura da janela Em julho Para uma equipe do exterior Isso a gente não pode descartar É, é meio assim Complicado Acho que no momento Que eu estou no Curitiba Acho que desde o começo Já era essa briga De eu ir embora Ou não ir Então esse rolo todo Acabou complicando um pouco Não somente eu Mas o Curitiba também Então acho que Você perante a torcida também? Isso, eu também perante a torcida Lógico Pessoas falando coisas Que não deviam Então eu Pessoas falando coisas Que Falando que eu ia para o Palmeiras Que eu não estava Com o pensamento mais aqui E eu acabei revertendo isso Porque não adianta A pessoa falar é fácil Chegar aqui e falar alguma coisa Não sei o que Que o que eles querem pôr mesmo Mas as pessoas As pessoas que falaram Não conheciam eu direito Então eu acabei fazendo Dentro de campo Porque não adiantava Eu vir aqui e falar Porque não adianta nada Se eu não estou fazendo Dentro de campo Então eu mostrei dentro de campo E eu acho que Neste momento Eles acabaram calando a boca Perfeito Nessa linha mesmo Que foi muito falado Que o Luxemburgo Ligava muito para você Chamando Oh, vem para cá Que o teu salário vai ser bom O Zagueiro já está na seleção Você vai para a seleção É verdade? Não, não, não Eu não tive contato Acho que com ninguém no Palmeiras É bom colocar isso Porque, sabe Isso veio muito lá Então uma hora dessa É a hora que O jogador tem para Eu posso dizer Eu ouvi ele falando Com o Luxemburgo No telefone O nosso Luxemburgo O dia do aniversário Foi sim Foi mesmo O Luxemburgo O Luxemburgo Era o aniversário dele Então todos parabéns Primeiramente Alfonso Antes da pergunta Eu queria falar O Kegels é o seguinte O Kegels está com a cabeça Ele é um jogador jovem Que tem um potencial O caminho natural dele É seguir para algum time Um time maior Aqui De maior envergadura Aqui dentro do Brasil E com certeza Para fora Ele vai seguir para fora Esse é o caminho natural Do Kegels Então não adianta Ele foca no futebol dele Joga o futebol dele Mostre a arte Que ele tem nos pés Que o caminho dele Naturalmente Vai ser jogar Num time do exterior Agora O que eu queria perguntar Para o Kegels É o seguinte Qual é a expectativa Que você tem Da seleção olímpica De ajudar o Brasil De vestir a camisa brasileira Dentro de uma olimpíada Um título que a gente Ainda não tem E fazer parte desse grupo Que pode alcançar Um campeonato olímpico O que você acha disso? Medalha olímpica Uma medalha de ouro olímpica É um campeonato É um campeonato Exatamente De você Estar dentro desse grupo Muito boa pergunta A expectativa é muito grande Eu acho que em dezembro Eu estive lá Com o Dung Acabou me convocando Para um amistoso E você Tendo aquela oportunidade De estar lá Já sente A emoção De poder Principalmente jogar Um campeonato importante Que é a Olimpíadas Uma medalha Que o Brasil Não ganhou ainda Então acho que A expectativa é muito grande Espero Ter essa oportunidade De estar lá Junto com o pessoal Eu sei que é difícil A briga é muito grande No ataque Mas o meu pensamento É voltar e ajudar O Curitiba Nesse momento E espero ser convocado Pelo Dunga Para que eu ajude A Sessão Miseira A conquistar esse título Sabrina tem uma pergunta Por que isso Do nosso telespectador A pergunta era Exatamente essa O Almir estava perguntando Se ele acreditava Que ia ser relacionado Para as Olimpíadas E aproveitando também O registro aqui O João Carlos Está assistindo o programa Direto de Ponta Grossa Está mandando um abraço Para todo mundo Diz que ele sempre assiste O programa de Ponta Grossa Olha, eu sempre procurei Trabalhar no pensamento De chegar no maior nível Que é a Seleção Brasileira E quando começou esse ano Eu sempre procurei Trabalhar forte Para que eu seja convocado Para ir para a Olimpíadas Então o meu objetivo é esse É ajudar o Curitiba Nesse tempo que falta Até a Olimpíadas Deixar o Curitiba tranquilo Junto com meus companheiros E espero ser convocado Pelo Dunga Para ajudar a Seleção Brasileira Não só você Espera como todo futebol paranaense Todo mundo Todo o estado do Paraná Espera que você Junto com o próprio Ney do Atlético Até o Pedro Aldoni Todos os jogadores paranaenses Que estejam jogando Por times paranaenses E sejam convocados Por exemplo Você não é paranaense Mas sua carreira Você fez aqui no estado do Paraná Você praticamente Eu falo por você Deve ter adotado o estado do Paraná Como seu estado de nascença Você deve ter orgulho De falar que é paranaense Né, Kenzo? Tem, tem muito orgulho É uma cidade que Não somente a cidade Mas o clube Curitiba Acabou me ajudando Muito na minha vida E principalmente Me colocando na vitrine Que é o futebol Pela presença Que a gente tem aqui No esporte show Sua segunda casa Pode aparecer quando quiser Não precisa nem Marcar horário Só chegar Que sai Só entrar Que sai jogando Eu quero agradecer Pela oportunidade novamente Fico muito feliz Pelo apoio de vocês E pela nação Coxa Banca Pelo pessoal que torce por mim Pelo Curitiba E espero voltar rápido Para ajudar o Curitiba Perfeito Caxias Não, beleza Muito bom ver o menino Do seu lado Ver a gente vendo o menino Se crescer e evoluir Espero que você Volte e já marcando gol E quando for embora Que é isso A gente sabe que você vai Por favor Lembre sempre Do estado do Paraná O estado que te acolheu E que principalmente Te projetou o mundo afora E traga a medalha de ouro Para nós Que você vai para a Olimpíada Valeu Amém Obrigado Um abraço E se termos junto Então o programa chega a seu final Valeu galera E se inscreve no canal E se inscreve no canal